Salve, salve galera! Mais uma vez eu aqui, cantor Biano Gonzaga. Se você ainda não me conhece, se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se, clicando no botão vermelho aqui embaixo, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário, dizendo o que você achou. E dê também sugestões, por que não? Então, dessa vez eu quero cantar uma música do Claudio Zolli, grande sucesso, a noite do prazer, todo mundo conhece. E se você que está aí de casa, eu canto daqui e canto daí comigo. Vamos vibrar juntos. Simbora! A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar E certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada a vitrola rolando e o blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz E a energia que emana de todo prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Um brinde ao destino Será que o teu signo Tem a ver com o meu Vem ficar comigo depois que a festa acabar Acabar Na madrugada a vitrola rolando e o blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz Sinto por dentro uma força vibrando uma luz E a energia que emana de todo prazer Na madrugada a vitrola rolando e o blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz E a energia que emana de todo prazer Mais uma vez Inscreva-se no canal se você não for inscrito Deixe seu like no vídeo Deixe seu comentário Dizendo o que você achou Deixando sugestões E compartilhe com geral Tamo junto Tocando o BB King sem parar 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 A CIDADE NO BRASIL